A gente nasce no berço do interior A gente cresce sonhando com a vitória E toda história que aparece na TV Mas aumenta os seus anseios E vai levando você Pelos caminhos de um sonho colorido Na cabeça de um menino Que só sonhava a vencer Um certo dia Conversando com meu pai Lhe confessei o meu desejo de mudar Meu velho disse Tenha cuidado com o mundo Pois distante da família A luta é desigual E não se esqueça Aqui é a sua casa Mas se é pra o seu futuro Vai na proteção de Deus A gente nasce no berço do interior A gente cresce junto A natureza pura Mas quer buscar na ambição de uma vitória O sucesso e a glória Pra um futuro bem melhor Agora eu sei que o meu pai tinha razão O sucesso não é tudo O sucesso não é tudo Nesse mundo de ilusão A que saudade do torrão Da minha terra A que saudade dos amigos que deixei Meu velho disse Muita coisa que eu sonhava Só existia lá em casa E eu não soube compreender Se eu pudesse voltaria ao meu passado Deixava o sonho de lado E as histórias da TV Essa é a história de milhões de pessoas Como eu Que sonharam Deixaram a família e foram a morte O sucesso chegou ao avanço Os outros Continuam lutando Continuam esperando Se eu pudesse voltaria ao meu passado Deixava o sonho de lado Que saudade do meu pai E aí E aí Obrigado.